Alô, você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Polite, mais uma terça-feira. Eu sei que toda terça-feira você espera esse videozinho sentadinho aí no seu computador, no seu restaurante, porque toda terça-feira a gente manda um conteúdo matador pra todo mundo, membros dessa comunidade maravilhosa que a gente interage o tempo todo. A gente recebe comentários o tempo todo de todo mundo, a gente responde a todos os comentários. Pode ver lá, você vai mandar um comentário, você vai pedir uma dica e a gente vai te responder religiosamente. Eu tenho uma equipe aqui junto comigo trabalhando pra atender. Às vezes eles respondem sozinhos, às vezes eles me consultam quando o assunto é meio espinhoso, mas a gente sempre responde a todas as perguntas. Vai mandando comentário nos vídeos que você tiver, qualquer comentário, qualquer dúvida, vai mandando que a gente vai tentando resolver pra você. É pra isso que a gente tá aqui, tá? Pra ajudar a nossa comunidade de empreendedores gastronômicos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito legal, que eu tenho muito carinho por ele. Talvez é o assunto que eu mais goste de falar na vida, seja esse, sobre serviço. Eu vou falar sobre um conceito muito legal que chama-se hospitalidade agressiva. Você vai falar assim, nossa, como assim hospitalidade agressiva? Você vai pegar o cliente e vai encher ele de porrada? Não. Hospitalidade agressiva é o seguinte, não é aquela hospitalidade passiva. Assim, de você entrar como cliente num restaurante e chegar, o método te recebe, a hostess, a recepcionista te recebe e fala assim, mesa pra dois? Você fala assim, é, mesa pra dois. Beleza, você prefere no terraço ou prefere no salão? Ah, aqui essa mesa tá boa no salão. Beleza, ela te senta, puxa a cadeira, você senta, vem o garçom com o cardápio e fala assim, olha, temos um especial do dia, mas tá aqui o cardápio. Posso tirar já a comanda de bebidas? Você foi bem atendido? Foi. Isso é hospitalidade agressiva? Não. Então, o que eu quero dizer pra você, jovem empreendedor? Quando eu falo jovem empreendedor, não é que eu tô excluindo os mais velhos. É que na nossa comunidade é interessante, a gente consegue ver por faixa etária. Então tem muita gente nessa galera de 30 a 45 anos. É a maior faixa que a gente tem de pessoas empreendendo nesse mundo gastronômico. Não me pergunte por quê. Por isso que eu falo jovem empreendedor, porque são mais novos do que eu. O que é hospitalidade agressiva? É você não esperar. É você que tá buscando um diferencial pro seu restaurante. Às vezes você fala, nossa, como é que eu vou me destacar frente à concorrência? Como é que eu vou fazer o meu restaurante ser uma coisa única, uma coisa muito legal? É pela comida? Você tem um menu maravilhoso? Você tem uma localização ótima? Você tem uma decoração maravilhosa? Você contratou um arquiteto top? Epa, beleza. Mas tem uma maneira de se diferenciar, que é essa, de você conseguir implantar uma cultura no seu restaurante. Eu fui ontem, no domingo, no restaurante Teus. Aqui pertinho, Alto de Pinheiras, eu vou mencionar porque os exemplos bons a gente menciona. Cara, eu tive uma sensação ótima. Eu fui entrando no restaurante, da porta, até a hora que eu sentei na minha mesa, eu devo ter esbarrado, ou meu olho se encontrou, com cinco funcionários, pelo menos. A pessoa recepcionista, um outro garçom que tava circulando, mas viu que eu tava entrando. O métri que viu que eu tava entrando, o garçom que me recebeu na mesa, outro que tava passando por ali. Umas cinco pessoas. Todas as cinco pessoas falaram pra mim, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Eu falei, hum, interessante, né? Todo mundo reparou que eu entrei. Olha só, todo mundo reparou que eu entrei. Eu falei, tô feliz. Fui super bem atendido. A moça que veio tirar o pedido tava com um sorriso na cara. Repetiu o pedido. Aí ela fez o quê? O básico do básico, que a gente sempre entrega pra você. Todo o nosso material, você vai ver aqui nessa trilha de gestão, você vai ver todas as dicas que a gente dá de como prestar um bom serviço e tal. Mas era um pouco a mais. Você via que aquelas pessoas estavam sendo brifadas. Você via que ali tinha uma cultura de perceber que o cliente, na hora da saída, foi a mesma coisa. A gente pagou a conta e foi saindo. Da saída da minha mesa até a saída do restaurante, mesma coisa. Encontramos com umas 5, 6 pessoas. O cara do bar, o barman que tava ali logo na saídinha, falou, até logo, muito obrigado. A pessoa falou, obrigado pela visita. O cara que tava lá na porta entregando o carro no Valet Park falou, obrigado pela visita. Eu falei, cara, coisas que a gente não vê. O cara do Valet falou, obrigado pela visita. E olha, eu não tava com carro no Valet. Eu tava com a minha moto na frente do Valet, ocupando uma vaga que provavelmente ele queria usar pra um carro que ele tava aguardando. Eu tava com a minha moto. E o cara falou, obrigado pela visita. Ainda comentei com a minha esposa. Pô, o cara falou, obrigado pela visita. E eu tô ocupando uma vaga dele aqui do Valet. Cara, então, essa cultura, sabe, são pequenos detalhes. Quando você perde a conta, você fala assim, ontem. Aconteceu isso também de novo? Você viu um café e a conta? Por quê? Porque a gente não ia comer sobremesa. A gente ia numa doceira ali pertinho pra comer uma sobremesa. Brigadeiro. Do lado do teu, que é muito bom também aqui em Pinheiros. Eu tô te falando dos lugares que eu frequento aqui em Pinheiros e São Paulo. Vamos comer um brigadeiro. Falei assim, a conta e a conta. Um cafezinho e a conta. Veio um cafezinho e a conta. Falei assim, nossa, Marcelo, e daí? Você pediu um café e a conta? Veio o café e a conta? Veio. Só que 90% dos restaurantes que eu peço café e a conta, não vem o café e a conta. O cara traz o café. Aí a conta, você tem que fazer o quê? A conta, por favor. Porra, eu já não pedi o café e a conta, então você precisa pedir de novo a conta. São pequenos detalhes. Mas quem que tá atento a esse assunto? É você. É você, dono, gerente. Você que tá empreendendo no negócio. É você que tem que implementar essa cultura. É você que tem que dar o exemplo. É você que tem que estar lá no meio do salão recebendo os clientes. É você que tem que estar mostrando pro seu garçom como é que tem que agir. Por quê? Porque eles vão seguir o seu exemplo. Então isso é implementar uma cultura. É a cultura do sorriso. Não é meio sorriso. Não é aquele sorrisozinho assim, ó. Aliás, tem muitos lugares que não tem sorriso nenhum. Isso é um absurdo. A gente tenta falar com as pessoas. Eu li em algum lugar que você, pra sorrir, você mexe só 17 músculos da boca, né? Da face. E pra você cara feia, fazer cara feia, você movimenta 72 músculos da face. Eu achei isso incrível. Porque dá muito mais trabalho você fazer cara feia do que você sorrir. Faz esse teste aí na sua casa pra você. Faz uma cara feia. Você vai ver como você mexe realmente um monte de músculos. Agora, faz uma cara meio sorriso. É simples. É gostoso. Você não mexe músculo nenhum. Então, até por economia, sorria. Só que quem que tem que estar usando essa camiseta aqui, até por economia, sorria? É você. Dono do restaurante. Você tem que dar exemplo. Isso chama-se implementar a cultura. E parte de implementar essa cultura é a contratação. Na hora de contratar pessoas, contrata pessoas que sorriam. Se você bota o cara sentado na sua mesa, na sua frente pra fazer uma entrevista com ele, e o cara não sorriu nos primeiros 30 segundos, não deixa esse cara trabalhando na vista do cliente. Não deixa esse cara ser garçom, ser barman, ser comi, ser recepcionista. Não, deixa. Ah, o cara tava nervoso? Tá. Na hora do dia a dia, ele vai estar nervoso também do coisa. Na hora que ele encontrar um cliente chato pela frente, ele vai estar nervoso também. Então, se o cara não sorriu nos primeiros 30 dias, nos primeiros 30 segundos da entrevista, não. Contrata. Contrata pessoas que tenham sorriso fácil. É simples. Não é difícil isso. E outra coisa. Você avalia as pessoas. Mesma coisa, pelo sorriso, pelo trato, pela gentileza, por receber o cara, por se despedir do cara, avalia os seus funcionários. Bota um ranking lá de simpatia no seu restaurante e avalia as pessoas toda semana. Essa ideia eu tô tendo agora, tá? Nunca pensei muito nisso. Mas bota lá um rankzinho, o ranking da simpatia. Número 1, 2, 3, 4, 5. Aí os funcionários, eles vão perceber que alguém tá ligado nisso, que alguém tá percebendo se os caras estão simpáticos ou não com os clientes. Então faz um rankzinho. Essa semana ganhou. O João tirou o número 1, 2, 3, 4, 5. Aí é legal, porque eles vão perceber. Nossa, semana passada eu tava em segundo lugar, ganhei em primeiro lugar. E dá um prêmio. Premia os caras. Dá um prato, dá uma comida, dá uma folga a mais. Manda sair duas horas antes pra ele fazer alguma coisa que ele tem que fazer. Sei lá. Ah, mas faz com que isso seja parte da cultura do seu estabelecimento. Se você tava procurando um diferencial pra sua casa, tá aí. Achou. E é uma coisa mais simples do mundo de você implantar. Depende só de uma pessoa. De você. Você não tem que investir dinheiro nenhum. Você só tem que ter um drive. Você tem que ter mentalização e competência pra mobilizar as pessoas em torno desse seu objetivo. Eu admiro muito e adoro quando eu encontro um restaurante que tem isso, que tem essa pegada. E vocês, donos, eu nem sei quem são os donos do ITEUS. Mas gostaria até de saber pra parabenizar eles pessoalmente. Estão de parabéns porque estão conseguindo fazer isso. Um grande abraço pra você, amigo empreendedor. Até a terça-feira da semana que vem, que a gente vê mais conteúdo matador por aí. Um grande abraço.